Olá pessoal, neste vídeo vou contar a história da Eterna Garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Eloísa Eneida Paz Pinto Mendes Pinheiro, nascida no dia 7 de julho de 1945 no Rio de Janeiro. É modelo, atriz, apresentadora, jornalista, decoradora e é bacharel em direito. Elô Pinheiro é a musa de inspiração da música Garota de Ipanema. Segundo Elô, quando os pais se separaram, ela ainda era criança. Ela foi para um orfanato, onde a diretora era sua avó, uma mulher severa. A avó cuidava de Elô e seu irmão enquanto a mãe trabalhava. Assim que a família se mudou para o Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, a infância foi mais livre. Porém, as dificuldades financeiras sempre estiveram presentes e ela nunca teve uma festa de aniversário. Aos 15 anos, a família se mudou para o bairro Ipanema. Aos 21 anos, ela se casou com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro e tiveram quatro filhos. Kiki Pinheiro, nascida em 1972. Jô Pinheiro, nascida em 1974. A apresentadora Tiziane Pinheiro, nascida em 1976. E Fernando Pinheiro Júnior, nascida em 1980. Após ter três filhos, Elô sonhava em ter um menino, e de fato teve. Mas houve um problema durante o nascimento da criança. Ele teve falta de oxigenação no cérebro, gerando sequelas que são enfrentadas até hoje. Em 1979, Elô Pinheiro aceitou o convite para a novela Cara a Cara da Rede Bandeirantes. Após perceber que ser atriz não era sua vocação, ela mudou de profissão e em 1984 apresentou o programa Ela. Depois, ela apresentou mais sete programas, sendo eles Show da Tarde, The Girl From Ipanema, Programa Elô Pinheiro, Rio Mulher, Código de Honra, Aquele Beijo, Ser Mulher e De Cara com a Maturidade. Quando o João Kleber tinha 17 anos, ele saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, tentando a sorte como roteirista de programas de humor, mas não tinha onde ficar e dormia na areia da Praia de Panelo. Meu Deus do céu! Elô Pinheiro viu a situação e ficou com pena e o levou para casa. Então, João disse, ela foi muito carinhosa, ficou com pena de mim, é uma amiga que adoro e sempre faço questão de dizer isso. Ele disse que ficou no quarto do irmão de Elô porque o rapaz estava sempre viajando e assim que conseguiu o primeiro contrato temporário, deixou de morar de favores na casa da garota de Ipanema. Após a música, Elô Pinheiro recebeu convites para fazer cinema, novela, mas a família e seu namorado, Fernando, disseram não. Ela, sendo uma garota obediente, acatou a decisão. Durante uma entrevista, Elô disse que nunca se cansou de ser chamada de garota de Ipanema. Ela disse o seguinte, A música Garota de Ipanema foi cantada por grandes nomes internacionais, como Frank Sinatra, M.N. House, Cher e até Madonna, além da banda de rock Sepultura, entre outros. A canção Garota de Ipanema é atualmente a composição mais regravada, totalizando 236 vezes, passando à frente, inclusive, de Aquarela do Brasil, que foi gravada por 213 vezes. Em 2016, a modelo Gisele Bittin desfilou na abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã, ao som da música Garota de Ipanema. Esse é o motivo que Elô Pinheiro guarda uma mágoa de Gisele, porque a modelo não a consultou antes do evento. E durante uma entrevista, Elô disse o seguinte, Realmente não é ciúmes, eu fiquei realmente um pouco indignada, porque ela não é carioca, não é do Rio de Janeiro e a música tem a ver com o Rio. Não que ela não mereça estar ali desfilando, mas que tocasse uma Aquarela do Brasil, uma música brasileira, mas não aquela que eles me deram de presente. Eu sou sincera, doeu no meu coração. Então, você gostou do vídeo de hoje? Essa é apenas uma parte da história da Eterna Garota de Ipanema. Se gostou, deixe seu comentário, se inscreva, deixe seu like. Até a próxima!